O José Rezende, na década de 70, ele monta aí um centro de experimentação artística da Escola Brasil. A sua obra é interessante porque a sua escola de materialidade é algo que está diante do cotidiano do cidadão. Então, a gente, por exemplo, em alguns espaços encontra materiais em couro, em ferro, essa mesmo que está em exposição no Parque da Luz, essa relação do concreto, enfim, onde a gente percebe nessa obra a ação do artista, isso é bem marcado, mas também essa interação que ele cria com o material que é tão comum ao nosso cotidiano, causando uma interferência, mas que, ao mesmo tempo, o espectador também tem uma proximidade com a obra porque é algo do seu convívio, algo do seu cotidiano.